No capítulo desta sexta-feira, Ruth irá tentar impedir a aproximação de Cássio e Bento. Confira os outros destaques do capítulo, mas antes já clica no botão de gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Cássio conversará com Ruth sobre Bento. Filipa tentará causar intriga entre Esther e Poliana. Nancy conseguirá se comunicar com Dona Branca. E a avó confirmará que Walt Disney é um bandido perigoso. Nancy tentará disfarçar o que descobriu. Ruth e Cássio irão resolver que devem aguardar o resultado do DNA para decidir o futuro de Bento. Sérgio conversará com Luigi e revelará que ele irá participar do festival em Gramado. Roger fingirá aceitar a situação entre sua família. Fernanda receberá uma proposta de emprego fora do Brasil. Filipa se aproximará de Esther novamente. Walt Disney descobrirá que Nancy e Dona Branca já estão sabendo de toda a verdade sobre ele. Estes são os destaques desta sexta-feira. Tchau e até breve.